Música Aqui na Samuel Veículos é assim, você encontra tudo no único lugar, 0km de todas as marcas e modelo com preço sensacional, seminovos impecáveis e também importados de alto luxo. Na sua tela, esse aqui acabou de chegar, Volkswagen Jetta TSI, maravilhoso, ele é 1.4 turbo com apenas 40.000km. Mercedes, agora na sua tela, A200 Advance, ela é a top de linha com teto 2020 com apenas 33.000km. Esse é o nosso negócio, seminovo com cara de novo. Na sua tela agora, Nivus Highline, esse aqui é um 2021 com apenas 28.000km. E olha o preço desse carro, nós estávamos ensinando ele por 1.25, você vai pagar apenas 121.990 para você que nos assiste na TV. HB20, esse aqui é um sedã maravilhoso automático, interior em couro com apenas 38.000km. Carro 2021 na garantia de fábrica. Essa SW4 acabou de chegar, dá uma olhada aqui ó, SW4, SRX e a Diesel 2018 com apenas 68.000km. Detalhe, todas as revisões de concessionária com 4 pneus zero. Agora preste muita atenção nesse Jeep, nós somos especialistas em Jeep, a loja que mais vende Jeep em americano e região. Compass, esse aqui é um limite, porém, todos os detalhes, todos os acessórios do Compass S. Ele tem teto solar panorâmico, ele tem o banco em couro e ele tem também o pacote high-tech. É um carro 2022 com apenas 16.000km. Samuel Veículos, o lugar certo de você comprar o seu semi novo com cara de novo, com certeza aqui. Estamos te esperando e eu garanto, se você vier pra cá, com certeza vai dar negócio. Então, vem!